Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, não reparem muito para minha cara, porque eu acabo de acordar agora, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu vou estar a vlogar todo meu dia, porque hoje vou fazer muita coisa. Vou fazer receitas, vai ter comida nesse vídeo, vai ter muita coisa. Então, se você já gostou de ideia, deixe um vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as minhas opções para não perder o canal. Ainda corre lá no Instagram e me seguir, porque vai ter várias coisas, vai ter várias receitas, para quem veio de lá sabe que lá faz várias receitas, tá bom? Deixe o like, inscreva-se no canal e lá também post stories, que vocês me acompanham no tempo real, é importante ter aquela amizade nossa, né? Então, é isso. Acordei, choveu bastante ontem, as ruas estão todas alagadas, infelizmente. Aí, quando eu sair de casa para a rua, tem que entrar na água e tem bichos na água. Eu piorei isso, piorei isso. Deixa eu mostrar como está alagado o meu bairro. Deixe o like, inscreva-se no canal, tá bom? A minha casa não está alagada, graças a Deus, né? Aqui eu estava lavando a minha loja, né? Que é uma coisa bem básica. Eu gosto de lavar aqui fora, não gosto de lavar lá dentro, porque é melhor aqui fora, senão ainda é suja de água. Então, eu prefiro levar as coisas, eu levo aqui e para lá dentro, né? É sobre. Vamos lavar. A bangunça que está esse quarto. Meu Deus do céu, até que a cama está gira, né? Mas eu estou arrumando tudo para tudo estar limpo. Tenho uma vassoura aqui, gente. Eu renovei essa pintura agora, né? Aqui na câmera, vocês não conseguem ver. A minha placa está torta. Me desculpe, agora ela está torta, tá? Então, eu vou dar uma ajeitada neste quarto. Até que eu escolhi bem a cor, porque sempre que eu gravar vídeo, vocês vão me ver bonito, eu acho. É. Assim, eu sempre dou assim no quarto. Essa vida é muito louca, eu sei bem, como é. Eu gosto de fazer limpeza sem escutar música. Não sou obrigada, não. Tá? É sobre nós trabalharmos a escutar música. Para ganharmos forças, né? Ser música não somos nada. O que é isso? Precisamos de uma música para fazer alguma coisa. Sério. Eu nem sei o que eu vou vestir hoje, mas eu tenho uma saída. Vocês vão comigo, é sério. Meu Deus, que horror. Gente, eu estou colocando água aqui para fazer meu banho. Como vocês estão vendo. Ainda é cedo, eu gosto muito de tomar banho logo bem cedo mesmo. E é isso. Cisa. Minha irmã. Vou mostrar minha irmã. E a Laysa. Faz olá. Essa aqui é a minha irmã Cisa. Oi, Cisa. Oi. Vê olá para eles. Olá. Olá. Está brincando com água. Toda essa zona está alagada. Criança não perde tempo, só anda brincando com água. Amor, já saí do banho, como vocês estão vendo. E agora eu vou me arrumar, que eu quero sair. Eu não sei se vai chover, não sei. Se chover, vai ser um dia horrível para mim. Não sei se chover, mas tomara que não chova. É sério. É isso, era o meu quarto, tudo tranquilo. Aquele pique. Eu vou Matabichara, Matabichara em casa dela, onde eu vou. Fiz uma pequena make bem discreta. Porque aqui é um amigo que tem muito preconceito, vocês sabem. Então, não posso andar escandalizado, não. Tem que andar assim mesmo. Um gloss, uma coisa bem básica. Está passada. Sair de casa bonito, para depois entrar nessa água suja aqui. Olha o que é isso. É horrível, sabe? Esse bairro está podre. Meu Deus. Gente, é assim. Eu estou muito cansado, muito exausto. Estou zangado com a pessoa que eu vou ter com ela. Sem motivos. Porque eu estou sofrendo para chegar em casa dela. Pior que nem conheço. Eu estou caminhando horrores desde. Meu Deus. Ai, Jesus. Essa aqui é a praia. Imagina, eu vou ter tempo de mostrar a praia. Porque o objetivo é chegar em casa dela. É isso. Não está sendo fácil, não. Então, eu já cheguei em casa da Zila. Mas eu acho que vocês nem vão ver ela, porque nem gostar de aparecer. Então, ela já está rindo. Ela não vai aparecer. Eu estou a comer coxinhas pela primeira vez. Se eu já comi coxinhas, talvez foi em uma festa. Mas já faz muito tempo que comi. É sério, Zila. Quer alguém ver minha voz? E a Zila deu um canal. Eu vou deixar... Olá, olá. Infelizmente, eu não vou poder aparecer mais pela voz. Já dá pra perceber que você é uma pessoa muito cool. Muitos beijinhos. Se inscreva no canal dela. Eu vou deixar na descrição. Vou deixar o primeiro comentário, tá bom? É isso. Ela é muito engraçada, de verdade. Um sumo básico. Tudo chique. Ela é chique. Tá bom? É isso. Estou aqui e estou aqui. Estou muito feliz, na verdade. Demorei a chegar, mas estou bem feliz. Eu entrando na água, mas Nauts, não. Eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar. Se você quiser, na próxima ela não leva. Foi mal, viu? Aqui nós estamos a preparar o macarão que vai servir do almoço. Que a Zila preparou pra mim, né? Como vocês estão a ver, os mariscos e a massa do lado pra depois. Gente, foi uma coisa muito maravilhosa. Vocês comeriam? Que a Zila preparou pra mim, né? O prato da Zila é o prato da Zila. Então, você comeria? Eu acho que comeria. Esse aqui é um prato de restaurante, gente. Esse é um restaurante. Bom demais. Vamos dizer que eu já comi muito, é sério. Eu já estou indo pra casa. Eu não estou fazendo nada. Então, estou indo pra casa mesmo. E é isso. Acabou a visita e estou indo pra casa. Não tenho nada pra fazer. Só estou cansado e exausto. Então, pessoal, eu já estou aqui no meu quarto. Deitado na cama. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Subscreva-se. Se inscreva-se e ativar as notificações. Não vou fazer mais nada por hoje. Só vou dormir mesmo. Já jantei. Fiquei cansado. É isso. Não tem curenta elétrica. Se não, a luz estaria ligada. Mas, enfim. Tchau, tchau. E até amanhã. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Deixem muito like. E... Deixem muitas sugestões de vídeos nos comentários. Sabe.